Música Salve, salve galerinha do Youtube Aqui o irmão trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera, o novo método de você estar criando carros moded De carro para carro, agora sem repetir todo o processo, método massivo Tá bom galera, você vai ficar criando seus carros ali tranquilamente Sem ter que fazer o processo todo aqui no bunker Tá bom, então eu quero agradecer demais, tá bom Ao tiozão noob e o parceiro dele lá, o brother lá, o Danoninho, certo? Porque é o seguinte galera, foram eles que conseguiram ver a forma de deixar esse método massivo Então claramente reconheceram o trabalho desses feras aí O tiozão já é o meu parceiro, meu amigo aí Então cara, parabéns aos dois aí, ótimo trabalho Tá bom, valeu demais Sucesso tiozão noob, muito sucesso aí Deus abençoe você e o seu canal, sua família Fechou mano, tamo junto Galera, é o seguinte, conheça o canal do tiozão noob O link tá na descrição, tá bom E tem os links dos canais parceiros aí Se você quer conhecer outros tipos de canais de outras pessoas e tal Tem os canais dos nossos parceiros aí, só cara de qualidade na descrição, tá bom O método aqui funciona como da seguinte forma Eu nasci aqui no bunker, tá bom Vamos deixar a nossa restauração no bunker, tá bom galera Então vou mostrar pra vocês aqui ó Que eu criei uma sessão, tá Eu sou o host da sessão E eu convidei o meu amigo pra cá e eu nasci no bunker, beleza Quem tá me ajudando aqui é o Bola King Valeu meu parceiro, obrigadão pela força Mais uma vez aí, ajudando a trazer conteúdos top pro canal Tá bom Galera, é o seguinte Eu vou precisar ter o bunker, tá E um veículo pra mim poder bugar Beleza, eu vou bugar com o Deluxo mesmo Tá bom galera E o meu amigo, ele vai precisar ter o que? Vai precisar ter o tempo de vida pra poder me ajudar Tá bom, se ele não tiver o tempo, ele não vai conseguir me ajudar Então o amigo só precisa ter isso Ele precisa estar respirando com a saúde boa pra tá me ajudando aqui Beleza, então graças a Deus a saúde do nosso amigo Bola King Que tá saudável, tá gordo, com saúde Tá um anjo, tá bom Então vamos lá É o seguinte Vamos entrar aqui, tá Eu vou entrar aqui galera, no meu carro, tá bom O meu amigo e esse lindo aqui, o Bola King Vai entrar aqui, tá bom No carro aqui, no passageiro, tá bom Ele vai entrar na loja do Shark Card Ele vai vir aqui galera, Shark Card PS4, Playstation Store, Xbox, loja do Xbox Tá bom, ele vai ficar aqui no Shark Card Beleza E eu vou vir aqui, vou vir em racha Vou chegar aqui, vou dar um clique aqui na bolinha do bunker Tá bom, não tá aparecendo, mas você vem aqui até o bunker Clicou aqui, pum O amigo vai sair do carro E ele vai ficar aí de castigo E eu vou acelerar lá para minha Arena War Tá bom galera, a gente vai precisar ter a Arena War Dentro da Arena War O carro com a tunagem Que vai passar para um carro cru Que você vai deixar ele mod Beleza, então vou dar um corte no vídeo Chegando lá, eu volto com vocês Beleza pessoal, então estou chegando aqui na Arena Tá, a gente larga o carro aí Vamos entrar aqui na Arena E a gente vai entrar e sair Tá bom, duas vezes Para que o menu de interação apareça E a gente consiga convidar o nosso amigo Para dentro da Arena War Beleza, então vou sair aqui de novo Aí vou entrar Vou sair e vou entrar agora Beleza galera, então desse jeito Eu consigo fazer com que o meu menu apareça Então nesse momento eu vou pedir para o meu amigo Bola King que está lá no Shark Ele vai gravar, tá pessoal Vai clicar lá para gravar Para vocês entenderem todo o processo Como que vai funcionar O que vai acontecer com o amigo Para vocês terem o vídeo assim Com todas as riquezas de detalhes Da forma que vai acontecer Tá bom? Ô Bola, já está gravando aí parceiro? Está gravando já galera Está gravando, tá? Eu vou vir aqui convidar Bola King, beleza? Então lá ele vai escutar o barulho do convite Galera, aí ele vai sair do Shark E vai aceitar o convite E vai aparecer aqui para mim Provavelmente vocês já vão estar vendo a imagem aí Tá bom galera? Do amigo aí, né? Eu não estou vendo porque eu gravo na hora Tá certo? Então provavelmente você está vendo a imagem dele certinho aí Tá bom? Então ele vai chegar aí dentro da Arena E eu vou fazer o que? Eu vou vir aqui Tá galera? E vou estar pegando um carro E vou colocar aqui na vaga da oficina Tá bom? Olha ele já apareceu ali Está chegando aí Tá bom? Olha lá ele aí Beleza, monstro Monstro Tá bom? Deixa eu pegar só uma Slamvan ali galera Que eu quero fazer uma outra cor Tá? Então eu vou guardar Essa Slamvan aqui E vou pegar a outra Slamvan Que está ali na outra garagem Tá? Deixa eu ver onde ela está Slamvan aqui ó Slamvan personalizada Tá? Então eu quero essa cor aqui Eu quero esse mod dessa Slamvan Tá bom? Num carro ali meu Tá? Então eu vou apertar a seta para a direita Vou largar ele ali na oficina Frisando que o grit funciona aqui na parte Da oficina da Arena War Você vai ter que ter o mecânico também Para poder vir nesse local onde eu estou Tá bom? Então a gente larga o carro Que a gente quer mandar o mod Tá? Eu quero o mod desse veículo aqui Ali no meu outro veículo Então como que funciona aqui o processo? Agora eu vou vir galera Nos veículos que eu vou deixar eles mod Tá? Eu vou começar por esse Empaller aqui Tá? Então olha aqui galera O meu amigo vai entrar Tá bom? No momento que ele entrar Vou tentar fixar aí ó Ele vai ficar invisível Tá bom galera? Ó Ele vai ficar invisível Olha lá Ficou invisível Ele está travado aí Aí você está vendo a imagem dele aí Tá bom galera? Quando eu sair do carro Vai aparecer ele descendo o bunker Tá bom? Vai aparecer aquela cutscene dele Descendo o bunker Tá bom galera? Então o que eu vou fazer aqui? É... Eu vou levantar o celular Vou vir jogar serviço rápido Vou vir aqui em atividade Queda de braço Amigos na sessão Tem certeza Tá? Então ali Está procurando o serviço Está procurando o serviço Quando aparecer 1 barra 2 1 barra 4 2 barra 3 Vai aparecer uma parada ali em cima De procurando o serviço Nesse momento Eu posso mandar o convite Para o meu amigo Tá? Olha lá galera Apareceu 1 barra 2 Ou ele pode clicar Para entrar na minha sessão Tá? Eu vou fazer o seguinte Eu vou vir aqui No grupo Eu estou com ele aqui O Bola King O Israelense O Scott está aqui comigo Tá bom? Ó Galera Ele já chegou um convite automático Para ele lá Que a gente está no Xbox Mas se não tivesse chegado A gente mandava um coletivo aqui Convidar todos para o jogo Tá bom? Aí ele ia receber o convite Beleza Eu vou levantar o celular E vou clicar em jogar serviço rápido Assim eu estou cancelando o serviço E ele está na tela de alerta Agora ele aceita todos os alertas Tá? Vai dar incapaz Porque eu já cancelei o serviço Não vai ter como ele entrar no lobby Tá bom? E ele vai voltar E vai aparecer aqui dentro do Impaler Ó galera Já apareceu A gente não vê ele Tá bom? Tá invisível Tá? Poster guy aí Ó Pode ver que ele já está mexendo o veículo Tá bom? Então aqui é o seguinte galera Eu vou vir aqui Primeiro na minha slam van Vou dar seta para a direita E aí sim Ele vai poder empurrar Né? Essa slam van lá para frente Ó Já pode vir em bola Olha lá galera Tá vendo ali ó? Então agora ele vai vir Tá? Para a gente ajudar A facilitar aqui A vida do amigo A gente vai ficar Acelerando O veículo que a gente está aqui na oficina Tá bom? Porque aí fica mais leve Tá? E o amigo não vai ter tanta dificuldade assim De empurrar o veículo Tá bom galera? Olha lá ó Ele vai fazer esse processo E vai empurrando Né? O Impaler é banheirão Né? Ô bola Rabeia né viado? É pesado né cuzão? Mas ele é fortão Olha lá ó Tá bom galera? Então ele vai fazer esse procedimento aqui ó Vai me jogar mais ou menos até aqui E aqui está ótimo Agora ele vai dar ré Vai largar o carro Lá na oficina Tá bom galera? E aí assim quando ele descer do veículo Eu pego e saio aqui Tá bom? Pode ver a minha Slavan já está com roda BN Você poderia fazer com o carro BN Para trocar roda Tá bom galera? Ele já desceu Tá bom? Agora eu saio do veículo Tá bom galera? E agora o processo aqui Tem uma melhoria aqui Que o Bola King e o Scott Viram aí e conseguiram fazer Para a gente não fazer Aquela satanás lá do start E seta para a esquerda Tá bom galera? Aquilo ali não é de Deus Tá bom? Aquilo não é de Deus Aquilo é do mal Tá? Aí tem gente que fica profissional Mas tem hora que paga uma raiva do inferno Tá bom? Então vamos lá A imagem do amigo Vocês estão vendo aí o seguinte Tá? Ele criou Ele fez a mesma coisa aqui Ele foi aqui no celular Ele veio aqui jogar serviço rápido Vai vir aqui em atividade Coloca em queda de braço E coloca para me jogar com amigos todos Na sessão ali Tá bom? Então na hora que tiver lá para ele 1 barra 2 1 barra 3 Pá 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 Aquela situação lá Eu vou clicar para entrar Eu vou clicar para entrar na Na sessão dele Tá bom? Ô Bola Você me avisa assim que tiver no esquema aí Vocês estão vendo galera Produção Aumenta o zoom da imagem do amigo aí Para eles poderem ver Aí galera Deu certo Tá? Então olha aí Agora eu vou vir aqui Ele está comigo aqui no grupo Está offline Para ver que o Bola não é de Deus Tá bom galera? Então vou pedir para ele me mandar um convite Porque ele devia ter deixado online Para me dar um join nele Mas ele não deixou Mas enfim Ele vai me mandar um convite Pode mandar um convite aí Bola Aí galera Chegou aqui ó Chegou automático Tá? Então agora ele vai cancelar No PS4 galera Não tem esse negócio de automático Tá? Ele mandou o convite agora Beleza? Então se você tiver no PS4 Do seu amigo Seu amigo manda um convite para você Ou você segue ele Pela pare Tá? Ele já cancelou Vocês viram aí que ele já cancelou Agora eu vou fazer o seguinte galera Seta para a esquerda Sem parar Confirma aqui Seta para a esquerda E confirma de novo Tá bom galera? Se tudo der certo O carro vai estar mod Essa aqui é a versão para o Xbox One Tá bom? Olha aí galera De primeira Tá? De primeira Não vai ter aquele Aquele bagulho De não é de Deus Tá? Que é de ficar Start Meio segundo depois Seta para a esquerda Tá bom? Certinho Top Tá? Já agradecer demais aí Mais uma vez aí A galera A equipe aí Todo mundo aí Que sempre ajudando o canal A estar trazendo conteúdos De excelência Tá bom? Parabéns aí Rapaziada aí Tamo junto Tá? Galera A gente vai fazer uma modificação aqui Vou trocar o para-choque E aí O primeiro carro já está feito E eu vou voltar com ele Ali para a arena Então agora vem o método Do tio Zonube Do Danoninho Lá dos parceiros Que viram Que dá para fazer massivo Tá? Então nesse momento O que vai acontecer? O meu amigo Ele vai sair Eu não estou vendo ele galera Eu só vou falar aqui Ele vai fazendo aí Ele vai sair para fora da arena Tá? Ô bola Você vai me auxiliando aí Parceiro Eu vou passando a instrução Para a rapaziada Que eu não estou vendo Essa imagem Tá bom? Está saindo E aí bola Pegou a imagem lá De você entrando no bunker? Ó Ele está saindo Aí galera Aí vocês estão vendo A imagem que ele vai aparecer Aparece aquela cutscene Você entrando no bunker Ô bola Aí galera Aparece você já dentro do bunker Então galera Ele vai sair da arena Tá o amigo E vai Ele vai aparecer Dentro do bunker E eu vou mandar o convite Para ele de volta Correto Ô bola Correto né Você vai ser expulso Do bunker Vai aparecer Fora do bunker Tá Ó Ele foi expulso Tá na tela preta Vai aparecer lá fora Tá bom? É isso aí mano Parceria Agora eu mandei o convite Para ele ó Já mandei o convite Para ele Tá bom galera? Isso você está vendo aí Na imagem Do amigo Tá bom galera? A imagem do amigo aí Está sendo transmitida Para vocês Tá bom? E assim que ele aparecer aqui A gente vai fazer O segundo carro Massivo Porra Rapaziada aí Do canal do tiozão Também Os cara é Demais hein Porra Parabéns demais galera Ficou filé demais Tá bom? Ficou filé demais Beleza? Então vamos lá Ele já está aqui galera Ele chegando lá Então aqui o procedimento É o mesmo Tá? A gente vai repetir o processo Tá bom? Então eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar Eu vou pegar o mod Desse carro aqui agora Tá? Eu vou pegar o mod Desse carro aqui Todo no puro white Tá? Tava essa cor Estava no comando Não está mais Porque o Scott já trocou E está com várias cores Galera Quatro comandos Na descrição Tá? Do canal aí Beleza? Três é Para o público E um é Para um benefício Do membro aqui Do canal Tá bom? Então vamos lá galera Eu larguei o carro Que eu quero mandar o mod Ali Né? Eu larguei o carro Que eu vou passar o mod E agora eu vou Entrar no que eu quero Mandar o mod Que é esse aqui Tá bom galera? Esse carro aqui é insano demais Tá? A gente vai deixar ele mod Então aqui o processo é o mesmo Meu amigo entrou Vai ficar invisível ali Congelado Travado E pá Olha Na hora que ele ficar congelado ali É invisível Olha lá Ficou invisível Tá bom galera? Eu saio do carro E aí vai aparecer ele descendo O bunker A imagem dele descendo O bunker E aí É aquele processo lá Tá bom galera? Eu vou levantar o celular aqui Vou vir aqui em atividade Queda de braço Amigos na sessão Tem certeza sim E aí Assim que aparecer ali galera 1 barra 2 2 barra 3 Vai aparecer uma parada Ali em cima de procurando o serviço E aí é o momento Que o amigo Ou ele me segue Ou eu mando o convite pra ele E se você tiver no Xbox One O convite às vezes vai chegar Até automático Tá bom? Já apareceu Tá bom galera? Eu vou mandar um convite pra ele Se não chegou a tela de alerta Lá pra ele Tá? Vou vir aqui Ó Já chegou lá Tá bom galera? Se não tivesse chegado Eu ia vir aqui ó Convidar pra jogar Aí ele ia ficar na tela de alerta Ele já está na tela de alerta Eu venho aqui e cancelo o serviço Eu clico em jogar serviço rápido ó Cliquei Pronto Cancelei o serviço Agora ele vai aceitar Todas as mensagens de alerta E automaticamente Ele vai subir pra nuvem E vai voltar E vai aparecer ali Dentro do carro Tá bom galera? É esse veículo aqui O que que acontece? A gente não vê ele Mas quando ele chegar aqui O veículo vai ligar ó Ó galera Já tá mexendo aí ó Meu Deus Poster guy Parece um fantasma mesmo Viado Tu é doido Sério? Galera Então aí ó Meu amigo falou que já deu os 10 minutos lá Não tem mais a imagem do amigo Porque o processo agora é repetidamente Tá bom? O processo agora é repetidamente Beleza? E eu vou fazer o que? É Eu vou dar seta pra direita Tá bom? E vou estar Esperando o meu amigo Vim me empurrar aqui Beleza? É... Aqui é o seguinte galera Ó vou ficar acelerando aqui Tá bom? Enquanto o meu amigo Vê se consegue empurrar O meu carro Ali Para a parte da oficina Tá bom galera? A parte da oficina Beleza? Então aqui é como ó Já tá conseguindo O carro até que é leve Né bola? O carro até que é leve Beleza? Aí ó Agora ele vai Tá bom? Larga o carro lá na oficina Beleza? Aí ó Ele já saiu Agora eu pego e saio Do veículo Tá bom? E eu vou até lá Para transformar o veículo em mod Então o meu amigo Vai fazer aquele mesmo processo Que vocês viram na imagem do amigo Tá? Ele vai levantar o celular Ele vai lá em jogar Serviço rápido Ele vai vir em atividade Queda de braço E vai entrar com amigos Na sessão Tá bom? Assim que ele fizer esse processo Galera Eu vou clicar Para entrar na sessão dele Ou eu vou Receber a imagem A tela preta automática Tá? Porque no Xbox One Aparece isso Se você tiver No PS4 Você pede para ele Te mandar um convite Coletivo da party Ou você clica No nome dele Para entrar na sessão Tá bom? Então o meu amigo Está fazendo aquele processo Que eu ensinei para vocês Que vocês já viram Tá bom? Aí na imagem do amigo A imagem do amigo Não está mais Porque já deu tempo Olha lá galera Apareceu aqui ó Jogar com amigos rápido Chegou a tela de alerta Pode cancelar Tá bom galera? Ele vai fazer aquele processo De cancelar e clicar Em jogar serviço rápido Tá bom galera? E eu vou fazer o que? Setinha para a esquerda Confirma o setinha para a esquerda E confirma o incapaz E se tudo der certo O carro vai aparecer Modest Tá bom galera? Método massivo Top demais Olha que lindo que ficou Esse carro aqui Todo no puro white Tá bom galera? Então arrebenta no botão de like Deu enorme trabalho Está trazendo esse vídeo para vocês Tá bom? Já já no canal também Tem o método de você Obter a bolsa do golpe também Tá bom galera? E se Deus quiser Hoje ainda Mais tarde Vai ter live de PS4 Vamos ver se a gente faz o encontro Joga com a galera na sessão Vamos ver o que a gente apronta aí E é live da madruga Certo galera? Passou da meia noite É tudo nosso Beleza? Vocês quem acompanha as lives aí Já saiba aí Que nós quebra tudo Fechou? Então aqui galera É só fazer uma modificação Tá bom? Vou fazer essa modificação aqui Vou trocar a luz ali de baixo Porque está numa cor Que não é a cor Que combina com o carro Tá bom? Vou deixar branco aqui Olha que carro lindo Galera Puta que pariu Tá bom? Então galera Esse é o método Tá? Arrebenta no botão de like Já queria agradecer demais Ao Bola King aí Muito obrigado parceiro Por estar ajudando mais uma vez A trazer esse conteúdo O Bola está mandando um beijo aí Para a galera Tá bom pessoal? Está mandando um beijo aí Um beijo do gordo Né viada? Um beijo do gordo? Um beijo Aê cachorro Velho de Londrina Galera Muito obrigado Deus abençoe a todos vocês aí Pelo carinho e dedicação Vocês são foda demais Tá? Vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Rapaziada Tamo junto